A Assembleia Legislativa recebeu neste ano seis representações pedindo impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. A última representação protocolada no dia 13 de maio pelo deputado Ivan Nats ainda está sob análise. Entre as outras cinco, quatro receberam parecer contrário da Procuradoria Jurídica do Parlamento e foram arquivadas. Os procuradores recomendaram ao presidente e deputado Júlio Garcia acatar apenas o pedido protocolado no dia 11 de maio pelo defensor público do Estado, Ralf Zimmer Jr. Na quarta-feira, dia 22 de julho, o presidente comunicou aos demais deputados que decidiu seguir a recomendação. No meu entendimento, o pedido de impeachment é um procedimento político, é bem verdade, mas ele precisa ter início com base jurídica. Então, nesse momento, não cabe à presidência fazer julgamento que não seja apenas jurídico e farei embasado no parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Procurarei manter informado todos os senhores deputados de todos os passos que daremos neste processo e pretendo conduzi-lo de forma isenta, respeitosa, responsável, honrando Santa Catarina, honrando a Assembleia Legislativa de modo especial na responsabilidade que tem de representar enquanto presidente os 40 deputados que compõem essa casa, que nada mais são do que os representantes da sociedade que para cá nos trouxeram. O defensor público Ralf Zimmer Jr. alega que em outubro do ano passado, o governador cometeu crime de responsabilidade ao conceder, por decisão administrativa e não por meio de projeto de lei, isonomia salarial entre os procuradores do Poder Executivo e os do Poder Legislativo catarinense. O aumento dos salários dos procuradores teria provocado um impacto de R$ 700 mil por mês a folha de pagamento e ficou em vigor por seis meses até que em maio foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. A vice-governadora Daniela Reiner também foi incluída na representação por quem ocupava o cargo de governadora interina no início do ano e manteve a equiparação salarial, mesmo depois de o reajuste ter sido questionado. No entendimento do defensor público, a atitude correta da vice-governadora seria a de suspender o pagamento até que se comprovasse a legalidade ou não da medida. O secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, também é alvo da representação. Ralf Zimmer Jr. protocolou a representação pela primeira vez em janeiro. Na época, o pedido foi arquivado por falta de documentação. Três meses depois, o defensor público decidiu reapresentar o pedido de impeachment, daí sim com todos os documentos necessários. De acordo com o parecer da Procuradoria Jurídica do Parlamento catarinense, a nova narrativa e os novos documentos juntados demonstram em tese a justa causa, a materialidade e os indícios da autoria de crime de responsabilidade. A mesa diretora da Assembleia Legislativa já definiu o rito para a tramitação do pedido de impeachment. A Procuradoria Jurídica e a Diretoria Legislativa do Parlamento fizeram uma compilação da legislação federal e estadual sobre o assunto, tendo como base o regimento interno da Assembleia, as Constituições Federal e Estadual, a Lei Federal de 1950, conhecida como Lei do Impeachment e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Depois do acatamento da representação contra o Governador, a Vice e o Secretário de Estado da Administração, que aconteceu no último dia 22, a próxima etapa deverá ser a leitura em plenário da representação e do despacho do Presidente, o que deve ocorrer já nesta terça-feira, dia 28. Na sequência, os três representados deverão ser notificados. A partir daí, eles terão prazo de dez sessões ordinárias para a apresentação de defesa prévia à Assembleia, o que deve ocorrer até o início da segunda quinzena de agosto. Já nos próximos dias, os deputados deverão criar uma comissão especial, formada por nove parlamentares, que ficarão encarregados de analisar e emitir parecer sobre o pedido de impeachment. Os integrantes da comissão serão indicados pelos líderes e a distribuição das vagas entre as bancadas e os blocos parlamentares deverá observar a proporcionalidade partidária, ou seja, quanto mais cadeiras um partido ou bloco tiver no parlamento, mais vagas terá na comissão. A composição dessa comissão deverá ser ratificada por meio de votação em plenário e oficializada pelo Presidente da Assembleia Legislativa. Depois da publicação no Diário Oficial, o colegiado tem 48 horas para se reunir e eleger presidente, vice-presidente e relator. Assim que receber as defesas do governador, da vice-governadora e do secretário, a comissão especial tem um prazo de cinco sessões para análise e emissão de parecer sobre a documentação. A partir desse parecer, a comissão elabora um projeto de decreto legislativo, indicando o recebimento ou não da representação contra o chefe do Poder Executivo e os demais citados. Antes do envio para a votação em plenário, o parecer deve ser deliberado pela comissão. E após essa deliberação, o projeto deve ser publicado no Diário Oficial. 48 horas depois da publicação, deve ser colocado para discussão e votação em sessão ordinária. A votação será aberta e nominal. Se o projeto de decreto legislativo for favorável ao acatamento da denúncia e for aprovado por dois terços dos 40 deputados, o que corresponde a 27 votos favoráveis, será instalada uma comissão julgadora, que vai decidir se Carlos Moisés da Silva, Daniela Reiner e Jorge Eduardo Tasca cometeram crime de responsabilidade. Caso contrário, a representação é arquivada e o processo encerrado. Se o plenário da Assembleia Legislativa admitir a representação, a presidência comunica oficialmente os denunciados sobre a decisão bem como o substituto legal do governador. Ao mesmo tempo, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina também será comunicado. Neste momento, tem início a segunda etapa do processo de impeachment. É quando ocorre o julgamento dos denunciados por uma comissão formada por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais a ser comandada pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Roesler. Enviada a denúncia ao presidente do TJ, ele tem prazo de cinco dias para definir os integrantes dessa comissão julgadora. A escolha dos deputados ocorre por eleição em plenário com regulamentação da mesa diretora. Já os desembargadores são escolhidos por sorteio. Na data da instalação da comissão julgadora ocorre o afastamento do governador, da vice e do secretário. A condenação à perda definitiva dos cargos e inabilitação para o exercício da função pública dos denunciados só ocorre com voto de dois terços dos membros da comissão julgadora. A Constituição Estadual estabelece que o julgamento deve ser concluído em até seis meses.